Eu sempre quis tocar bateria, eu nunca consegui. Você acha que você consegue me ensinar? Sim. Me ensina aí, o que eu tenho que fazer? Tentar tocar alguma coisa. Tentar tocar. É, eu nunca tinha pensado por esse lado. Deixa eu ver. Como que eu seguro a baqueta? Assim? Qual o dedo? Assim. Assim? É. Assim? Sim. O que você achou? Mas é porque você está no meu lugar, deixa eu sentar aí. Daqui, não dá, que ninguém consegue tocar. Vem cá, vem cá do meu lado, vem cá. Você já tocou contra a banda antes, né? Qual banda você já tocou? Com Raimundos. Com Raimundos? Você é do rock. Pode ser sincera, e qual banda é pior, Raimundos ou Traja Rigor? Nenhuma das duas. Não, qual é? Nenhuma. Sério? Nenhuma. Você gosta das duas? Me pede uma música aí pra mim. A que você quiser, vai, qualquer uma. Slipnot. 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 Meu Deus. Pede outra. Qual que é? Pede uma do traje. Chiclete. Chiclete, pode ser? Não, eu que vou dar aqui, dá licença. Slipnot. Não, eu que vou dar aqui. Faz o melhor, hein? Pode ir. Não, não, não. Não, 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 não. Por favor, por favor, não vamo iludir a menina. Ela nem é tão boa assim. Se ela fosse boa... Chiclete é fácil. Se ela fosse boa mesmo, ela saberia tocar ciúme. E essa eu duvido que ela saiba. Eu, sim. Ciúme? Chiclete, tudo bem. Chiclete é... Isso aí... Isso aí é fácil. Ciúme, não. Ciúme é mais complexo. Você sabe tocar ciúme? Ah, vá que sabe. Cadê? Vai lá. É isso aí. Eu quero levar uma vida moderna. Eu quero levar uma vida moderna. Essa batida mesmo, é assim mesmo.